E aí, fala galera, beleza? Joutinho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera Dessa vez eu trouxe aqui pra vocês mais um vídeo da nossa série de Liga XYZ Sim, galera, nossa série de vocês estão curtindo muito aqui no canal Então, mano, já vai deixando aquele like que é muito importante, vamos bater a meta de 500 likes nesse vídeo Então, todo mundo deixa no like, se você já deixou seu like, comenta like Se você quer um salve, comenta salve, comenta qual o seu Pokémon favorito Eu quero saber qual o seu Pokémon favorito aí Eu curto muito o Lugia, tá gente? Muita gente me perguntou Joutinho, qual o seu Pokémon favorito? Eu gosto do Lugia, dos... Meu, dos Apassioncat, do nada, Dropo aqui, mas beleza Mas, tipo, eu curto muito o Lugia, gosto também do Mewtwo, gosto de vários Pokémons assim, tipo Mas, beleza, né gente? Então, vamos deixar o like aí, que é muito importante Pessoal, segue no meu Instagram, que tá aqui na tela E segue no meu Twitter também, que tá aí na descrição, junto com o meu link do Instagram Então, vai seguir lá nas minhas redes sociais, que é muito importante Porque lá, eu vou falar pra vocês quando tem Liga XYZ O pessoal tava perguntando Mano, vocês querem que eu traga essa série todos os dias aqui no canal? Se vocês quiserem, mano, vocês tem que ajudar a divulgar o vídeo Porque o canal não tem muito público de pro seu mundo, tá? Então, vamos mandar esse vídeo pra todos os seus amigos Todo mundo que assiste, que gosta de Pokémon Então, todo mundo divulgando esse vídeo, divulgando todos os vídeos da série, fechou? Então, se você for novo aqui no canal, se inscreve, ativa esse sininho aí, ó Pra vocês não perderem nenhum vídeo Porque agora, mano, tem dois vídeos todos os dias no canal Então, mano, fiquem sempre ligados aí Porque tá saindo dois vídeos, dois vídeos todos os dias Tô ali, tô ali, tô ali, tá ok? Bom, pessoal, no último episódio Eu falei que o Montalvão ia pegar meu Pokémon emprestado Só que acabou que ele não pegou emprestado meu Foguinho É, galera, ele não pegou, gente Por quê? Porque ele decidiu fazer outros bagulho lá com os Pokémon dele Falando no Montalvão, ele tá aqui Só que o tempo ele só colocou o carinho dele pra fazer os bagulhos B, 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 acho um negócio assim, né? Que ele tava fazendo com os Pokémon dele Mas, beleza, tá lá, ó Uou, vamos bater nele? Não, eu não vou bater nele, porque vai que ele cai fora do bagulho, né? Aí, né? Aí deu o reggae, né? Mas, beleza Bom, pessoal, tamo aqui na nossa casa Minha casa lá em cima, pra quem não sabe, né? Então, e, mano, eu só queria cavão, velho Por quê? Porque eu preciso ir cá aqui Pra qualquer essas batatas aqui pra assar um pouquinho Porque, né? Tá uso E, mano, sério, tá largando muito aqui Por conta desses... Desses... Imagina, apicorne aqui, mano Esses apicorne laga demais Tem toda noção Derruba muito FPS Mas, beleza, pessoal Bom, galera, o que é que a gente vai fazer nesse vídeo de hoje? Simplesmente, pessoal A gente vai dar uma de espião aqui na série, sim, pessoal Pra quem não sabe, o Casio Ele tá montando o time da ele, tá? O timezinho dele lá Acho que é o time... Z, Z, não A gente que é o Y, né? Eu nunca lembro, mano Qual é o meu time? Pera aí, gente Vou ver aqui O nosso é o Z Então, acho que eles vão no time Y, tá? Então, o Casio tá montando o time D E pelo que eu sei O pessoal já comentou aí Que o Kibox tá no time dele E aí O Kibox tá chamando pra Lescafox E o Mão Da Crest Studios Então Olha só Olha, já tá fazendo o quartinho dele Vem do amigo comigo Tô fora E o Mão da Crest Studios Estou chamando pra Lescafox O time deles lá E, mano O pessoal já comentou no meu vídeo Que o Mão Ele quer ir pra lá Só que ele quer pegar e ficar aqui Pra meio que espionar a gente Aí, o que é que eu pensei, mano? E já que ele quer espionar a gente Eu quero ver o que tem lá na base do Casio, mano Na base do Casio Do Kibox Então a gente vai lá ver Vamos ver se ele já tem máquina de fóssego Essas coisas Eu já soube que o Casio também tem Um Pokémon lendário Já que ele capturou até com outra ball Então, mano O Casio tá OP O Casio manja de Pokémon Só que aqui também tem o Montalvão O Montalvão também manja bastante de Pokémon E é nóis, beleza? Então, mano Pelo Washington, mano Porque vocês não conseguem ver o Washington Mas o Washington tá aqui embaixo Pra quem sabe o Washington Na carinha que tem mais de mim Então deixa o like aí pelo Washington O Washington vai falar com vocês, tá, gente? Que pra vocês deixarem o like O Washington tem que falar com vocês Aproveitando o vídeo E o like do vídeo Ai, meu Deus É, é, gente Às vezes ele se empolga, tá? Mas beleza Deixa eu só minhas batatas Dá uma sardazinha aqui Porque, meu Deus do céu Eu tô até necessita de batatas Vamos ver esse outro cavãozinho aqui Pelo bicho Eu já fiz o quartinho dele, tá? Deixa eu só Subir aqui na minha casinha Na minha cobertura Pra me ver se já Tem alguma comida já preparada Também pra me levar Porque, mano A comida que não serve Desce muito rápido, tá, gente? Ah, e outra coisa Vocês comentaram alguns nomes de Pokémon Pra me colocar no meu Larvitar, galera Assim E seguinte Ah, teve um nome, mano Que eu rachei Quando eu ri, velho Que eu ri muito Quando eu ri, não Quando eu vi, né? No caso Ah, que eu ri muito, mano Que vocês falaram Hum, isso que eles comentaram Pra me colocar Pabur Vitar Porque Vitar, entendeu? Vitar, Bilar Vitar Mano, eu ri muito E vocês outros foram Godzilla Pra colocar o nome Então, pessoal Tá aparecendo um card Agora com enquete aí, tá? E vocês também podem comentar O nome que vocês preferem Pabur Vitar Ou Godzilla No nosso Pokémon Comenta aí, gente É sério Que, mano É nóis Todo mundo vai comentando E marca na enquete Lá no card Porque aí no próximo episódio Eu já vou falar pra vocês Qual o nome eu escolhi Fechou? Beleza Tem um peixe aqui Nossa, assim O cara tem Pabur tudo cru Tudo velho Tá ligado Mas também, né, mano É nóis Tá ligado Tem isso aqui Nossa, tem mais comida crua Do que o que Beleza Ah, mas suave, galera Vamos lá E também vocês comentarem Nomes de Pokémon Pra mim poder capturar Eu curti isso, gente Porque, mano Eu vou começar a capturar Esse Pokémon Eu tô chegando, mano E matando Pokémon Mó forte Sendo que ele é bom Tá ligado Aí vocês ficam Falando Mano Ele é muito bom Mano Você tá matando Pokémon Eu não quero matar Mas não Tá Ahn Você matou tal Pokémon E tal Galera A vida do caso É pra lá Eu marquei um waypoint Só que antes Eu vou ver se eu encontro um Pokémon Porque vocês comentaram Deixa eu só ver Até o nome aqui Ahn Vulab Vocês comentaram E também vocês comentaram Charizard Eu falo Peraí Tô 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 Errado Cadê? Cadê? Caraca Eu anotei aqui, gente Tá É o Lod Tá Lod Algo assim Ele falou que encontrou No Pantano Me inscrito Falou Então eu vou ver se eu encontro Esse Lod Também Tá, gente Ahn Mas beleza Olha Eu tenho um 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 Pokémon muito grande aqui Meu Deus do céu Isso é louco Tá Ahn Nem quero Esse bagulho Mas beleza Ahn Deixa eu ver se eu encontro Esse Lod Por aqui Pessoal Ah, mano Eu quero um Pokémon voador Como eu falei pra vocês Vocês falam pra me pegar Eu acho que é um Starling Starling Aquele voador Quando a gente Acaba upando ele Dá pra voar com ele Então É um Pokémon que eu posso pegar Então já no caso disso Né, gente E também tem um Pokémon Que parece um Tocano, mano É sério Que ele também voa Que até o Mike Tem um Acho Que é Acho que é o Mike Tem um aqui na série Também, tá Então vamos ver se a gente Contra aqui um Pokémon Porque minha jornada Mano Minha meta é pelo menos Deixa eu ver se eu tô Eu tô Eu tô com Pokémon Minha meta é até pelo menos Um Pokémonzinho que voa É esse Venonate Será que o Venonate é bom, velho? Mano Eu vou pegar um Venonate Não 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 vou pegar um Venonate Não, gente Eu não quero pegar um Venonate Não Sério Porque eu já vi Eu já vi Acho que o Orion Não tem o Venonate E eu quero ter Pokémon Que o pessoal não tem Pra me poder Bater de frente com eles Tá ligado? Então Eu não vou pegar o Venonate Agora não Se você acha que é bom Eu pegar o Venonate Vocês comentem aí, tá, gente? Tem um Zubat aqui Não O Zubat não Deve ter Meu Deus Ninguém quer o Zubat Ninguém quer Aí o Zubat vira um bichão Depois Tá ligado? Todo mundo vai querer o Zubat Na beleza Mano Eu tô percebendo Que a noite Espaula menos Pokémon Velho Eu não sei se é normal isso Mas sei lá Eu vi que a noite Fala menos Pokémon É esse o tal do Pokémon Que o pessoal falou É um Gliga Ah, mano Eu vou pegar esse Gliga, velho Eu vou pegar esse Gliga Porque eu sei que Um Gliga é bom, mano Então eu vou colocar Essa Pokébolazinha aqui Vamos jogar Beleza Esse pau captura Até de primeira, hein, gente? Ah, mano O cara saiu, velho Eu tô com medo de jogar De matar ele De dar um ataque nele E acabar matando, gente Porque, né? Né? É, nossos Pokémon Tá OP Ah, mano O cara é chato, hein, velho Peraí Pokémon Poxa Ué Ué Eu tô com muito Ai, vou jogar um beat nele Pronto Ótimo É, mochila Pokébola Vai Vamos jogar um outro O ball nele E eu acho que agora A gente captura, mano Ele fez muito, mano Por que ele tá renegando Eu como um treinador Pokémon Aê Foi Foi, gente A gente conseguiu capturar um Gliga, mano Eu não sei qual é a próxima evolução do Gliga Mas eu acho que o Gliga é um pouco Bom Eu pensava que era um Pikachu ali Mas não é Tá Deixa eu ver Vamos ver esse Gligazinho Olha ele, gente É o Gliga Ó, louco Tá Deixa eu ver se é como Os bagulhinhos desse Gliga Os status Velosidade 70 Ele é um rusting Não sei se é bom Ele é anão, gente Tadinho, gente Ele é anão Que dó Que dó, mano Tadinho Não Tem logo de cara Deixa eu batalhar aqui Tá Não, não, não Não era pra eu jogar ele, não Peraí Pokémon Agora eu vou trocar Vou trocar pelo nosso Foguinho Nosso Foguinho consegue levar E já dava uma upada No nosso Gliga Né, gente Mais push Beleza Ô, louco Deixa eu dar um close agora Nossa O Pokémon me arregaçou, gente Me Vou dar um pause Gente Os Pokémon O cara também é level 40 Obrigado, cara Eu não queria evoluir No meu Gliga Agora, tá Mas, bem Já capturamos um novo Pokémon Galera Faltam 3 Pokémon Pra gente formar nosso time Falta 3 Pokémonzinhos Mas depois Nossa, que não é Pokémon É claro Mas eu quero botar um time Porque Nos próximos episódios Vai acontecer aquele desafio Que eu falei no outro vídeo Que é batalhar contra o Montalvão Tá, gente Já Eu cheguei pra ele Ó, Montalvão A gente vai gravar um vídeo E tal Beleza, mano Só que ele não sabe O que é o desafio ainda, mano Bom, pelo menos Eu espero que ele não saiba Tá, um Drifton Um humano Não quero isso Não, tá Vou lá regenerar meu Pokémon E agora A gente vai lá A gente na vida do Kaz Vamos ver Como é que tá lá Vamos ver os esquemas de lá E tal Vamos ver como é que tá Mano, tá ligado Porque, mano O Kaz É bichão dos Pokémon E, mano Vão lá no vídeo do Kaz E comenta assim Batalha contra o JNCJ Mano Eu quero desafiar o Kaz Tá ligado Então Vocês vão comentar lá No vídeo dele Batalha contra o JNCJ Batalha contra o JN Batalha contra o JN Do jeito que vocês quiserem Mas vocês fodam Tá ligado O chat do Kaz Lá dos comentários Se ele batalhar contra mim Mano Eu quero ver se o Kaz Tá OP mesmo Tá ligado Eu sei que ele tá Mas eu quero ver Meio assim O cara O cara Seu bichão Mas né Gente Tá Mas beleza Vamos lá Vamos lá Na base do Kaz Ela é pra Um ratatá Um ratatá Ratatá Tutacutum Tá beleza Vamos lá Pera aí É pra cá Aqui Tem um K Um K E um vermelho Porque nós já sabemos Dar os bagulhos vilão Tá ligado Nós é louco Arrumando aqui Tá ligado E galera Lembrando Que se essa série Tiver muito like Como eu já falei Em outro vídeo Se tiver os vídeos Tiver pegando muito like Eu vou tá pegando E vou tá fazendo Especial De uma hora Com vários youtubers Vou chamar a galera toda Da série E pra eles participarem Do vídeo e tal Então mano Vão lá Vão deixando like Vão divulgando Pra seus amigos O outro episódio Anterior Tá com quase 300 likes Tipo Em um dia de postado Que mano Tipo Não tava pegando Nem isso Tá ligado Porque mano Era uma série Que tipo Eu não tinha muito público E agora o pessoal Tá começando a aparecer Aqui no canal Muito obrigado mesmo E se vocês Galera Mano Por que tá bugado Isso aqui Eu sei E se vocês querem Que eu traga o episódio Com o Facecam Ó Não fugiu Com o Facecam Vocês comentem aí também Tá Tipo Mostrando meu rosto E tal Interagindo com vocês Eu também tô pensando Em voltar a fazer lives Dessa série aqui Porque eu já fiz Acho que duas lives Vocês curtiram bastante Então Eu já tô pensando De fazer outras lives Aí mano E só bora Eu vou Realmente Eu vou deixar uma plaquinha Tá Na ilha do Cásio Beleza Vou deixar uma plaquinha Na ilha não Na ilha do Cásio Pra eles Porque mano Os caras tá querendo Tipo Ser os bichos Dos pokém Mas quem tem que mandar É nós Aqui é time do Botovão É nossa liga Tá ligado É simbora Aqui é pertinho Da nossa Do outro lado Os caras fizeram Do outro lado É É É o crime Beleza Aqui ó 200 metros Praticamente Que é a casa deles Aqui ó A vida dos inimigos Bom tal Voltando só Voltando só Servidor Então A gente Eu corre risco De chegar lá E dar uma bisolhada Né gente Então Tá de boa Tá tranquilo Então Tipo Ah mano Eu jurei Eu odeio chuva No Minecraft De chegar Tá voltando O comando Já Fixo ali Tá ligado Pra quando a chuva Vim A gente pegar E tirar Que é Meu Deus do céu Chuva no Minecraft É muito tenso Gente Mas beleza Vamos lá Tamo chegando Aqui na vidazinha Tu abre tranquilo No mamilo É isso mesmo Galera Vamos que Vamos Tá ligado Deixa eu comer aqui Mais uma batata Tá ligado Vai beleza E mano Vamos deixar a placazinha Ali Cásio Cásio não Vou colocar Tipo assim O time do Monta Vai dominar A série Vou colocar assim Bairro Jardim 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 Eu sou louco Eu sou louco Deixa eu ver Quem é essa casa Essa casa Será que é a casa do Cásio Será mano Será Esse pai é a casa do Cásio Gente Deixa eu ver a outra Ó mano Eu acho que essa aqui É a casa do Kibox Se aparece Acho que é a casa do Kibox É mano Essa aqui é a casa do Kibox Tá começando agora É muito casa do Kibox Então a outra É a casa do Cásio Mano Eu vou até usar A caixa do Kibox Eu vou até Aqui ó Obrigado Kibox Sabe Pelas madeiras Tamo junto É nóis Mas eu vou fazer aqui A plaquinha E vou deixar aqui Galera Vamos deixar aqui Pelo visto o Cásio Não tem tipo Máquina de fóssil Então ele não tá investindo Em muito Pokémon fóssil Então já é uma coisa Tipo tranquila pra gente Já porque Tem alguns Pokémons fósseis Que são pesadão Então mano Vou colocar aqui Na casinha dele Tá ligado Vou colocar aqui ó JNCJ Esteve Aqui Para Falar Que O time Do Monta É o melhor É o melhor Beijos Casinho Beijos Português Beijos Camilo KKKKK Beleza E agora Eu vou colocar também Na casa do Kibox Né mano Vou colocar na Kibox Vou falar assim Eu vou colocar aqui Na casa do Kibox Não se juntou com o Jotinha Não se juntou Com o Jotinha Eita Com Tá o conta Bugada aqui Peraí O meu teclado bugou Eu preciso fazer mais uma placa Né gente Porque né Eu preciso de placa Tá Vou fazer aqui outra placa A gente tem que pegar madeira Dos inimigos Tá ligado Tô brincando Ninguém é inimigo Aqui na cena Todo mundo é amiguinho Só Na série É tipo assim Agora tem os times Então vai ter times louca Aqui Tá ligado Tá Vou colocar assim Não fez Time Time com JNCJ Agora Vai perder Pra ele Kibox Easy S2 Pronto Bye Bye JNCJ Lindo Beleza Pronto Gente Prontinho Agora já deixamos os avisos Aqui na casa da galera E é isso Eu vou ficar com esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Deixa o like aí Foi quase 20 minutos Praticamente Foi quase 20 minutos Não sei Foi 15 minutos Praticamente de vídeo A cada episódio Tá sendo maior Então mano Pusila o like aí Se inscreve aí no canal Se vocês não são inscritos ainda Manda pra todos os seus amigos É isso galera Valeu Falhou E segue no meu Instagram E no meu Twitter E fui Tchau 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 Tchau